É galera do galão, inscreva-se no canal pra ficar legal, coisa linda! Depois do recadinho da Lala, informações atualizadas do galão, vou trazer todas as informações e tem o presidente Sérgio Coelho dando atualização sobre como vai ser o gramado da Arena MRV, que escuta aí depois eu dou meu opinião. O campo sintético, porque a gente busca uma solução definitiva. Hoje a gente já tem gramados líbridos e temos também uma grama sintética melhor, uma versão melhor. Diversos campos já tem grama sintético, como o próprio Engenhão, que hoje é o melhor gramado sintético. E a grama sintética também nos dá a oportunidade de a gente fazer shows, que é uma outra fonte de renda. Então eu, particularmente, defendo o gramado sintético, estamos nos estudos finais. É uma decisão que é da saco muito do Bruno Muzi, né? Mas como a gente trabalha sempre conversando, dividindo os assuntos, debatendo os assuntos, então acredito que deve ser sintético e é o que eu defendo. Tá então o Sérgio Coelho. Hoje lá na cidade do Galo. E o Lianco saiu de campo extenuado, mas foi só uma questão de cansaço. Não tá muito acostumado com essa função. Falou que saiu porque não estava realmente aguentando ficar mais em campo. Quanto ao Guilherme Arana, saiu sentindo um incômodo no pubis, foi pro trabalho regenerativo, mas direcionado à fisioterapia. Pensando que ele servirá à seleção brasileira em breve, nesses dois jogos de data FIFA, acredito que eles segurem o Guilherme Arana pro jogo do fim de semana contra o Vitória, até mesmo pra dar esse descanso pro atleta, que também se entregou bastante em campo. Sobre o outro lateral, se um tá no DM, nesse trabalho de fisioterapia, Quem está no trabalho de transição é o Renzo Saravia. Ele que tava tratando uma lesão na coxa direita, já realiza esse trabalho de transição. Em breve pode estar à disposição do técnico Gabriel Milito. No DM ainda estão o atacante Alisson, fazendo esse trabalho de transição. E o Zarate com o Bernard continuam na fisioterapia, porque as lesões são mais recentes e ainda não estão disponíveis pra esse trabalho de transição. É, galera, o galão tá aí, firme e forte. Agora vamos focar no Campeonato Brasileiro, porque o galo precisa vencer o Vitória. Porque o brasileiro é só conseguir os 45 pontos. E, se possível, se aproximar o máximo pra dar aquela arrancada final, pra tentar um G7 aí, ou um G6, quem sabe uma vaga na Libertadores, ou pré-Libertadores. Já seria sensacional, porque a gente ainda tem aquele dilema, né? Será que vai vencer as Copas, se não vai? Então, enquanto a gente não tiver uma das Copas garantida, vamos focar no Brasileirão, em busca de uma melhor colocação. Então, isso aí, Empresas Parceiras do Canal, todas as empresas oficiais passando embaixo. Nike, tem a Nike, Food for Night, todas as lojas oficiais. Grande Adega, Dafit e Loja Renner. E o Booking, tá aí também, curso. Quer ter um blog de sucesso? Vá lá na descrição desse vídeo. E tem também o E-Booking, a importância das abelhas para o mundo. Tá lá na descrição também. É um E-Booking sensacional para todas as idades, principalmente crianças. Essas, é, todas as crianças e todas as idades. Vá lá para você conferir um E-Booking especial para você, Dona Laura, que fez. Então, é isso aí, galera. E tem nossa empresa. Pague menos. É, top dos top. Farmácia Pague Menos. Ah, tem a Pague Menos. Farmácia Pague Menos. Vai ter um vídeo sensacional para você agora. Assiste aí. Vá lá na bio, na descrição, nos comentários. Promoção. Farmácia toda em promoção. Vá lá. Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app. Se o dedo marcou, tamo juntinho pelo site. E o cabelo não gostou. Se o gato arranhou, se a pasta acabou. Tamo juntinho, é só ligar. Juntinho. Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a Farmácia Pague Menos tá juntinho de você. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde.